Exatamente o que foi feito. Tenho muito orgulho das obras que estão sendo realizadas, dos serviços que estão entregues, dos serviços que foram entregues. Mas o que me cala muito fundo, governador, e eu agradeço essa oportunidade, não é o que foi feito, é como foi feito. Como é que nós conseguimos, com pouco dinheiro, com pouca estrutura, a Secretaria de Saúde jamais foi operante, a Secretaria de Saúde sempre foi coordenadora, como é que nós conseguimos fazer tudo isso? Eu vou dizer rapidamente aqui os números concretos, que as pessoas estão tendo para não achar que é milagre, absolutamente. Um leito, isso é muito importante que as pessoas saibam, porque as pessoas precisam se envolver nesse problema que não é só o Estado. Um leito na área suplementar, quer dizer, nos nossos credenciados, ele custa em torno de 30 a 40 mil reais por mês, por leito. Se você for a casa, por exemplo, custa 38 mil reais por leito por mês. Quer dizer, se custasse 30, cada leito, todo dia custa mil reais. Dez notinhas de cem. Se ele tiver desocupado, você rasga as dez notinhas. Se ele estiver lá esperando o exame que não tem alta, também as dez notinhas. Se for um hospital público, ele custa de 80 a 100, mais que o dobro. E o hospital regional é excelente, o hospital dos melhores públicos do Brasil. Custa isso. Custa mais de o dobro. Se for a iniciativa privada, o hospital privado, ele mede, por exemplo, o leito de companhia de dados custa 25 mil reais. Então, não tem segredo. A verdade é falar, como falava o senhor Lúdio, que encaminhou aqui o governador, você, o grande segredo é a simplicidade. Você faz. E na área pública, o que você está acostumado a fazer, na sua área privada, não tem erro. É o que nós estamos fazendo. Eu tive muito orgulho de participar do que o governador está fazendo com o resto do Estado, com o resto das áreas, de me dar responsabilidade de fazer na área de saúde. Eu queria reiterar, então, governador, meu agradecimento por participar, principalmente, desse seu projeto de mudança, que me deu muita satisfação participar da mudança. Eu queria agradecer aos servidores aqui. Jamais isso seria possível sem os servidores da Secretaria. Jamais. Eles se envolveram profundamente nesse processo. Eu queria falar bem-lhes, eu queria bem-lhes por aqui. Os auditores, por exemplo, nós temos 60 auditores concursados na Secretaria, que foram no fim de semana, sábado, domingo, feriado, nas caravanas, auditar. Porque esses números aqui, quando eu falo de 56 mil, eles não são na minha cabeça. Todos eles são autorizados previamente por a IH. E esse dinheiro reembolsado no Ministério da Saúde, grande maioria dos procedimentos que foram realizados. Foi muito importante. Queria agradecer aos meus colegas secretários. Esse não é um projeto da Secretaria de Saúde, é um projeto de governo. Agradeço aos secretários todos aqui que se casem presentes, que me ajudaram, esse é todo. Queria agradecer aqui aos meus irmãos de loja.